Música Os grandes meios de comunicação, as operadoras de telecomunicações querem transformar a internet num mercado mais parecido com a TV a cabo do que com esse território livre, quase público Junho de 2013, o povo vai às ruas de todo o Brasil para protestar contra gastos públicos sem retorno social, especialmente na saúde e no transporte A polícia age com repressão A imprensa nacional e internacional repercute o fato Nas ruas, a mídia ninja aproveita as redes sociais para divulgar os protestos e protestar Mas, após um ano do evento, o que a comunidade acadêmica tem a dizer sobre democracia, ativismo e cidadania? Confira no programa Fóruns Permanentes de hoje O que que levou, o que que permitiu tantas pessoas irem para as ruas e tantas demandas O que que é essa explosão de democracia, digamos assim Embora se sejam manifestações populares, protestos Sejam uma ferramenta, digamos assim, que faz parte do regime democrático É uma forma de expressão da cidadania, mas que não costuma ser usada pela sociedade brasileira Começou com a manifestação contra o aumento das passagens E aí a extrema violência da polícia, esse foi um fator que levou muitas pessoas a se revoltarem contra a atividade policial A ocorrência da Copa das Confederações, então que foi um motivo que não apenas a crítica A Copa, né, os gastos com esses mega eventos esportivos Mas também o fato de que os holofotes estavam virados para o Brasil Um dos aspectos fundamentais desse processo é isso que a gente chama de mobilização pela rede Isso já vinha dos anos 90, no início dos anos 90, meados dos anos 90 principalmente A gente já teve uns primeiros episódios nos Estados Unidos, na Europa De mobilizações pelas redes E o Brasil inaugurou um pouco esse fenômeno a partir dos anos 2005 em diante Processos de mobilização pelas redes Mas ninguém esperava que as manifestações atingissem a dimensão que atingiram Então é um fenômeno ainda pouco conhecido Porque aparentemente não tinha muita proporção entre o tamanho da mobilização na rede E o tamanho da mobilização nas ruas O que a gente pode dizer agora é que ele abriu um rasgo, né, no sistema político Porque ele estava muito cristalizado em torno de uma polarização política Entre dois grandes partidos, PT e PSDB E essa polarização, ela começou a ser rompida naquele momento E aparentemente continuou se desdobrando agora nas eleições Um pouco por acaso, pela morte do Eduardo Campos Mas porque a Marina já representava um pouco esse campo da insatisfação com o sistema político Então isso está acontecendo agora Os reflexos são diretos no campo eleitoral A população toda melhorou em todos os aspectos Inclusive as políticas públicas melhoraram Mas essa melhora, em vez de ela produzir mais conforto e a calma Ela produziu mais ansiedade e mais desejo de mudança Esse é o paradoxo Então a gente foi atropelado um pouco pela realidade Achando que estava todo mundo conformado com o que tinha na mão E ao contrário, as pessoas ficaram ainda mais desejosas de melhorias Então no campo, principalmente na mobilidade urbana Que foi o campo onde estourou o protesto É um campo que se espera desenvolvimentos bastante intensos nos próximos anos Porque os políticos sentiram que por esse lado eles têm um risco de serem colocados para fora Circulação de símbolos como personagens, máscaras de ficção e cartazes Evidenciam um novo comportamento dos jovens na política brasileira É a primeira vez que um personagem de ficção se articula com a política É um fato inédito Um outro fato inédito, o tema óbvio das redes Que também é uma questão absolutamente novedosa na política A convocação através das redes E o tema da fragmentação das demandas Que também é um tema novo na política Eu mostro algumas imagens de passeatas clássicas Onde tem uma bandeira com uma grande convocatória para toda manifestação E agora vemos uma segregação Que tem a ver um pouco com esse universo da ficção Fragmentos de um gênero dramático De um gênero burlesco Donde se expõem vícios públicos E carregam valores totalmente diferentes Aos períodos anteriores Onde existia Uma convocatória Um outro tipo de implicação subjetiva Dos manifestantes Sem dúvida Os Black Box inauguram em outro momento Já diferente da Máscara V Donde não se trata agora de máscara Se trata de camuflagem Que é uma outra forma também expressiva Que não tem articulação direta com a anterior E a máscara vai sendo deslocada Desaparece de cena O Black Box aparece como principal protagonista E obviamente com outras formas de ação Que são muito mais violentas E outra forma de circulação simbólica também A pesquisadora Heloísa Dias Abordou a importância das redes sociais No contexto das manifestações Ela questiona, por exemplo O impacto desse momento político Nos resultados eleitorais Até que ponto a gente pode dizer Que rede social Comportamento político via rede social Se manifesta na concretude política Do dia a dia Em uma transformação em termos de valores Em termos de comportamento político Se isso afeta a política tradicional Até o momento Me parece que isso não está acontecendo Um fenômeno político muito significativo É o fenômeno do mimetismo Do acompanhamento Ou seja Eu vou porque alguém está indo Essa coisa da imitação O Gabriel Tardi falava da imitação política E como essa imitação política Ela pode afetar Como a imitação pode afetar O comportamento político Então eu acho que A política via rede social Ainda está passando muito Pela imitação proposta pelo Gabriel Tardi Vai ter uma manifestação? Quem vai? Meu amigo, minha amiga As pessoas que eu acho interessantes Então eu vou também Então eu acho que é um fenômeno novo E ainda não dá para dizer Que a gente tem transformações Em termos de comportamento De ideologia política Mais do que um fenômeno De comunicação virtual Ou de expressão democrática Essas recentes manifestações Do povo brasileiro Contra os gastos públicos Representam na verdade Um ato político Reflexões sobre poder E essas reflexões Também estão na universidade Conforme vimos Neste programa Fóruns Permanentes O evento foi organizado Pelo Centro de Estudos De Opinião Pública Da Unicamp Este compacto de entrevistas É exibido no canal 10 da NET Campinas No nosso canal no Youtube E site RTV Até o próximo fórum Transcrição e Legendas Pedro Negri